Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, e você não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, você vai ver a recompensa de quem te jogou praga você vai ver a recompensa de quem te desejou mal, de quem armou cilada, de quem fez fofoca de quem armou panelinha pra te difamar, você vai ver a recompensa dos ímpios o Senhor tá dizendo, mil fofoqueiros, mil invejosos, mil contendeiros, cairão de um lado dez mil, cairão do outro, e você, a tua casa, a tua família, os teus negócios não serão atingidos eu estou em cima do monte, e Deus mandou falar com essa pessoa que assiste esse vídeo descanso teu coração, para de ansiedade, de preocupação, de medo, vai dormir, coloca um filme da Netflix pra assistir, porque o pai tá cuidando da tua casa, o sangue do cordeiro tá na tua porta e se por um caminho entrar, por sete vai sair escarreirado, porque Deus é contigo